Castelo forte é o nosso Deus Boa noite meus irmãos Que a graça do Senhor Jesus seja com o nosso espírito Cumprimento também aqueles que nos acompanham pelo Youtube Que Deus também possa abençoá-los em seus lares E eu quero meus irmãos convidar a todos para abrirmos a palavra do nosso Senhor No texto de Êxodo capítulo 20 Nós faremos a leitura do versículo 3 Êxodo capítulo 20 versículo 3 Leiamos juntos Não terás outros deuses diante de mim Mais uma vez meus irmãos Não terás outros deuses diante de mim Vamos orar Querido Deus Nós temos ao longo deste culto Lido textos de tua palavra Que nos apontam a verdade de que há um só Deus O Deus vivo e verdadeiro Que é o Senhor O Deus da aliança Aquele que criou o mundo Que estabeleceu as fontes da vida Que criou o homem Que estabeleceu o modo como este homem deve Adorar e reconhecer a tua soberania E que dirige toda a história Para o cumprimento de teus próprios decretos Para demonstração de tua soberana glória E de teu imenso poder Por isso Pai Santo Diante destas verdades Que apontam para a existência De um único Senhor Que é o Senhor mesmo De um único Deus Vivo e verdadeiro Nós te pedimos Que o teu Santo Espírito Que é o único Espírito verdadeiro Que é capaz de abrir entendimentos Corações Que é capaz de nos convencer Dos nossos erros Dos nossos pecados Que é capaz de nos instruir Poderosamente Para a obediência Que este Espírito Que é o teu Espírito Possa, ó Deus Atuar sobre nós Neste momento Para que este texto De tua palavra Este mandamento Possa penetrar Profundamente Em nossos corações E assim, ó Deus Exigir de nós Que possamos de fato Nos curvar Diante do Senhor Que é este único Deus Vivo e verdadeiro Que possamos, ó Pai Termos ouvidos atentos Para ouvirmos A tua palavra E a piedade necessária Para obedecermos a ela Reconhecendo No Senhor Este único Deus Que é soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Pedimos-te, ó Deus Esta bênção Em nome de Jesus Amém Meus amados irmãos Há alguns anos Numa palestra O professor Rubem Alves Que também foi escritor E foi inclusive Pastor presbiteriano Na cidade de Lavras Tendo depois Se apostatado da fé E se declarado Em muitas ocasiões Um agnóstico Alguém Perguntou a ele Você acredita em Deus? E a resposta Do Rubem Alves Evasiva Foi a seguinte Qual Deus? E a partir dali Ele então Discorreu A sua ideia Filosófica De que Deus Na verdade Não é um ser pessoal Não é este ser Conforme nós lemos Nas escrituras Mas é Qualquer Deus Que nós Porventura Encontremos Na própria criação Encontremos Nos relacionamentos E nos diversos Conceitos Que nós Humanos Estabelecemos A partir Da nossa Própria Filosofia Qual Deus? Esta questão Nos motiva De fato A pensar Acerca Do conceito De Deus Que nós Possuímos E professamos A pergunta De Rubem Alves Não deve Nos causar Estranheza Porque de fato Ela se alinha Muito bem A perspectiva Antideus Que é Que é Claramente Manifestada E a medida São chamados Capítulo 1 Versículos 22 E 23 Em que ele Diz que este Homem Mesmo tendo Conhecimento De Deus Não quis Glorificar a Deus Como Deus Mas ao contrário Disso Trocou O verdadeiro Deus Pela criatura E agora Adora Adora A criatura Em lugar Do criador Nós acabamos De ler Na liturgia Deste culto O texto Do profeta Jeremias Que também Denuncia Este mesmo Pecado Ourives E artífices Que criam Esculturas Imagens De madeira De ouro Mas que são Apenas Projetos Dos seus Corações Idólatras Na tentativa De criar Deuses Para si O profeta Disse Que isto É inútil Porque Esta madeira E este ouro Não podem Ouvir Não podem Falar Não podem Sequer Se mover E ironicamente O profeta Diz Eles são Tão poderosos Que é necessário Que um homem Crie Para eles Um lugar Onde eles Possam Se apoiar Porque eles Não podem Sequer Andar Sozinhos Mas mesmo Assim Pessoas Se inclinam Diante Destas Criações Humanas Como se Fossem Deus O Deus Dessas Pessoas Amados Irmãos É um Deus Minúsculo Funcional Apenas Projetado Segundo As imaginações Destas Pessoas Para servir Aos seus Interesses E é um Deus Espiritualmente Manipulável Porque é um Deus Que não controla Todas as coisas Mas ele mesmo É controlado Pelos desejos Humanos Um Deus Que na verdade É antideus Um Deus Que não é o Deus Das escrituras Um Deus Estranho E na linguagem Do filósofo Frederic Nietz Demasiadamente Humano Falso Manipulável Funcional Bem diferente Do Deus Das escrituras E do Jesus A esta pergunta Em qual Deus Acreditamos E estas perguntas Elas vão verificar O nosso nível De idolatria A primeira pergunta É o teste Do amor O que eu Mais Amo E a segunda Pergunta É o teste Da confiança Em quem Ou No que Eu mais Confio Essas duas Perguntas Portanto Estabelecerão O Deus A quem nós Servimos Porque O que nós Mais Amamos É o nosso Deus Como Afirmou Orígenes Um dos pais Da igreja O que cada um Honra Antes de tudo Mais O que antes De todas as Coisas A pessoa Admira e ama É O que para Ela É o seu Deus Jesus Jesus Cristo Meus Amados Irmãos Afirmou Porque Onde Estiver O vosso Tesouro Aí Estará Também O vosso Coração Mateus 6 21 Nas palavras Do teólogo Bíblico GK Bill Um ídolo É tudo aquilo A que O nosso Coração Se apega E em que Confia Com segurança Definitiva É tudo aquilo Que exige De alguém Uma lealdade Absoluta E como nós sabemos Meus irmãos São inúmeros Os ídolos Do nosso tempo O pastor Michael Horton Resume Dizendo Da seguinte maneira O que nós Modernos Chamamos De vícios Deus Chama De ídolos Então Nessa perspectiva O que é um ídolo? É escolher Qualquer Coisa Como Insubstituível Para nós Que não seja O próprio Deus Portanto Todos os Ismos De nosso Tempo São ídolos O universalismo Que é a ideia De que Deus Salvará Todas as pessoas É um ídolo O relativismo Que é a ideia De que não há valores Absolutos Absolutos E que é a cultura Que define o que é certo Ou errado É um ídolo O pragmatismo Que afirma Que tudo aquilo Que funciona É o que é bom Os fins Justificam os meios É um ídolo O pluralismo O pluralismo Que afirma Que não há Verdade Exclusiva No cristianismo Mas que todas as religiões São aceitáveis É um ídolo O consumismo Que é Gastar O nosso dinheiro Além da conta É um ídolo O feminismo O feminismo Que é a ideia De uma revolução feminina Na tentativa De colocar a mulher No lugar onde Deus Não colocou É um ídolo O capitalismo É um ídolo Porque entende Que é o capital O dinheiro A riqueza Que salvará As pessoas O socialismo É um ídolo Porque entende Que é a justiça social Que vai redimir As pessoas Da sua pobreza E eu afirmo Irmãos Que até mesmo O calvinismo Pode se tornar Um ídolo Para algumas pessoas Se a nossa confissão For distanciada E não submetida A palavra de Deus Mesmo as coisas boas Que Deus nos dá Podem se tornar Ídolos Em nossos corações Se forem pensadas Em si mesmas Estas coisas Mesmo sendo boas Mas se forem Pensadas Em si mesmas Como único caminho Para a redenção Elas se tornam Ídolos Porque as escrituras Dizem que só Um Deus Pode nos redimir Portanto Qualquer outra coisa Que nós colocarmos Como redentivo Para a salvação Do homem Isto pode se tornar Um ídolo Além desses Ismos Meus irmãos Nós também Podemos estabelecer Outras deidades Outros deuses Como sendo ídolos A nossa carreira profissional Pode se transformar No ídolo As posses Que nós adquirimos E temos Podem se tornar Ídolos A nossa autoestima Pode se tornar Um ídolo A minha própria família Pode se tornar Um ídolo Amigos Podem se tornar Ídolos Entretenimentos Lazeres Podem se tornar Ídolos A moda Pode se tornar Um ídolo A popularidade Também Sempre que nós Tomamos A decisão De contrariar A lei de Deus Para estabelecer Outro padrão De verdade E de satisfação Para os nossos corações Que não seja A palavra de Deus E que não seja O próprio Deus Nós elegemos Um ídolo Em nosso coração O pastor Presbiteriano Tim Keller No seu Excelente livro Deuses falsos Afirmou Que um ídolo É qualquer coisa Que seja Mais importante Que Deus Para você Qualquer coisa Que absorva Seu coração E a sua Imaginação Mais do que Deus Qualquer coisa Que só Deus Pode dar Portanto Amados irmãos Até mesmo A própria religião Pode produzir Ídolos Cito novamente Michael Horton E ele aponta Alguns desses Perigos da religião Por exemplo Pessoas que tem Fé Na fé O que é isso? Acreditar em algo O importante É ter fé O importante É acreditar Você acredita em Deus? Ótimo Isso é importante Para você Esta é a chamada Fé Na fé Uma idolatria Um Deus falso Fé Na experiência Pessoas que Baseiam A sua relação Com Deus A partir De experiências Pessoais Eu sinto Que isto É certo Deus Me falou Por meio De um sonho Eu estava Na igreja E tive Uma visão De anjos Que desciam E subiam Pelas paredes E que me Comunicaram Verdades Fé Na experiência Em detrimento Da fé Verdadeira Na palavra De Deus Fé No amor A ideia De que É o amor Que vai mudar O mundo Deus Não é capaz De odiar Pecadores Deus Não é capaz De mandar Ninguém Para o inferno Deus É um Deus De amor Que aceita As pessoas Como elas são Que aceita As pessoas Com seus pecados Com seus erros Deus É um Deus Tão bondoso Que você pode vir Do jeito que você quiser Que ele vai te receber É a fé No amor A fé Em si mesmo Foque em você Esqueça o resto O amor Autocentrado O que importa É você Ter a convicção E por último Michael Horton Coloca fé Na felicidade O que importa É a realização Pessoal O que importa É ser feliz Meus amados irmãos Todas estas formas Religiosas De tratamento Da fé São humanistas Mentirosas Portanto E não tem a ver Com a fé Das escrituras Todas essas formas São adulteração Daquilo que é O verdadeiro Deus Todas essas formas De adulteração Existem Na verdade Em razão Do pior De todos os tipos De idolatria Que é A corrupção Do culto a Deus O culto Que é esta relação Entre o Criador E a criatura Estabelecido Pelo próprio Deus Ao criarmos Todos esses Deuses falsos Nós estamos Na verdade Quebrando A relação De amor E de confiança A relação Pactual A relação De aliança Exclusiva Que deveria existir Entre nós E Deus Um Deus falso O pastor Tim Keller Disse É qualquer coisa Que seja Tão central E essencial Em sua vida Que caso você A perca Achará difícil Continuar Vivendo Então meus Amados irmãos Eu pergunto a vocês Quantas pessoas Você conhece Que desejaram Ou desejariam Morrer Porque perderam Algo Que para elas Era valioso Ou O que é Tão valioso Para alguém A ponto De ela Tirar A própria Felicidade Caso perca Que bem É mais Valioso Do que Deus Na vida De alguém E que é capaz De fazer Com que essa pessoa Se torne Depressiva E angustiada A resposta A todas Essas perguntas Identificarão Qual é O ídolo No coração Dessas pessoas O povo De Israel Amados irmãos Vivia No meio De uma cultura Politeísta Muitos Israelitas Eram Politeístas Porque Eles se deixaram Influenciar Pelas culturas Em que estavam Por isso Foram Muitas As reivindicações Do nosso Senhor Contra os Israelitas Em razão Desta idolatria Eu vou citar Algumas delas O profeta Oseias No capítulo 9 Versículo 10 Diz Achei a Israel Como uvas No deserto Vi A vossos pais Como as primícias Da figueira nova Mas eles Foram Para Baal Peor E se Consagraram A vergonhosa Idolatria E se Tornaram Abomináveis Como Aquilo Que amaram O salmo 106 Que faz um Resumo Da história Do povo De Israel Versículos 35 a 38 Diz assim Antes Se mesclaram Com as nações E lhes Aprenderam As obras Deram Culto A seus Ídolos Os quais Se lhes Converteram Em laço Pois Observem Irmãos E molaram E molaram Seus filhos E suas filhas Aos demônios O povo de Israel Chegou a sacrificar Os próprios filhos Nos altares Nos altares Dos deuses Falsos Derramaram Sangue Inocente O sangue De seus filhos E filhas Que sacrificaram Aos ídolos De Canaã E a terra Foi contaminada Com sangue Diz o salmista O profeta Isaías No capítulo 31 Versículos 6 e 7 Convertei-vos Pois Ó filhos De Israel Aquele De quem Tanto Vos afastastes Pois Naquele dia Cada um Lançará Fora Os seus Ídolos De prata E os seus Ídolos De ouro Que as Vossas mãos As mãos Do povo De Israel Do povo De Deus Fabricaram Para Pecardes E finalmente Segundo Reis 21 Que conta O resumo Da história De Amon Filho De Manassés Tinha Amon 22 anos De idade Quando começou A reinar E reinou Dois anos Em Jerusalém Sua mãe Se chamava Mesulemeti E era Filha de Harus De Jotba Fez O que era Mal perante O senhor Como fizera Manassés Seu pai Andou Em todo O caminho Em que Andara Seu pai Serviu Os ídolos A quem Ele servira E os adorou Assim Abandonou Ele O senhor Deus De seus pais E não Andou No caminho Do senhor Segundo reis 21 19 a 22 O apóstolo Paulo Meus amados Irmãos Também Nos adverte Na sua primeira Carta aos coríntios Capítulo 10 Versículo 14 Dizendo Portanto Meus irmãos Fugir Da idolatria O texto De Paulo Recorrido Para ter Desexecutado A vontade Dos gentios Tendo andado Em dissoluções Concupcências Borracheiras Orgias Bebedices E em Detestáveis Idolatrias Primeira Carta de Pedro 4 3 Os idólatras Irmãos Não devem Ter assento Na ceia Do senhor O apóstolo Paulo Escrevendo aos Coríntios Primeira Carta Capítulo 5 Versículo 11 Diz Mas agora Vos escrevo Que não Vos Associeis Com alguém Que Dizendo Se irmão For impuro Avarento Ou idólatra Maldizente Beberrão Roubador Com esse tal Nem ainda Com mais O cateciso Maior De Westminster E com a graça De Deus Nós estudaremos Quando chegarmos A este ponto Na pergunta 104 Nós estamos Na pergunta Número 2 Com a graça De Deus Chegaremos A esta A pergunta 104 Diz Quais são Os deveres Exigidos No primeiro Mandamento Observem Amados Irmãos Os deveres Exigidos No primeiro Mandamento São Conhecer E reconhecer Deus Como único Verdadeiro Deus E nosso Deus Adorá-lo Glorificá-lo Como tal Pensar E meditar Nele Lembrar-se Dele Altamente Apreciá-lo Honrá-lo Adorá-lo Escolhê-lo Amá-lo Amá-lo Desejá-lo E temê-lo Crer nele Confiando Esperando Deleitando-nos E regozijando-nos Nele Ter zelo Por ele Invocá-lo Dando-lhe Todo louvor E graças Prestando-lhe Toda obediência Submissão Do homem Todo Ter cuidado De agradá-lo Em tudo E tristeza Quando ele É ofendido Em qualquer Coisa E andar Humildemente Com ele Todos esses Deveres São exigidos De nós A partir Do momento Em que o nosso Deus Requer de nós A exclusividade E dizer Não terás Outros Deuses Diante de mim Meus amados Irmãos Do mesmo Modo Nós vemos Aqui O combate A alguns Pecados Que são Praticados E infelizmente Até mesmo Pelos nossos Corações Ao acusarmos Muitas vezes A idolatria Noutros Lugares Nós nos Esquecemos De olhar Para nós Mesmos E nos Esquecemos De perceber Que muitas Vezes Nós elegemos Para nós Ídolos Em nossos Corações Por isso O catecismo Maior Também aponta Quais são Aqueles pecados Que são Proibidos Neste Mandamento E os nossos Irmãos Disseram Assim Fundamentados Em textos Da palavra Do senhor Os pecados Proibidos São O ateísmo Que é Negar Ou não Ter um Deus Conforme O salmo 14 Daqueles Insensatos Que dizem No seu Coração Não há Deus E eles Vivem Ignoram A presença De Deus Em suas Vidas A idolatria Que é Ter Ou adorar Mais que Um Deus Ou Qualquer Outro Juntamente Com o Verdadeiro Deus Ou Em lugar Dele É por isso Que nós Meus Irmãos Não Comungamos Com a Idolatria Praticada Pelo Catolicismo Romano Que Estabelece O mesmo Peso De valor A tradição Da igreja Com as Escrituras Sagradas Que Estabelece Outro Mediador Além De Jesus Cristo Senhor Porque o que Eles fazem É exatamente Isto Confiar Em outro Deus Que não É o Deus Verdadeiro Texto Continua Não Tê-lo E não Confessá-lo Como Deus E nosso Deus A omissão Ou negligência De qualquer Coisa Devida A Deus A ignorância Portanto Quando nós Escolhemos Não Conhecer O nosso Deus Ou em outras Palavras Quando nós Não gostamos De estudar A palavra De Deus A doutrina Da palavra De Deus Para conhecer O Deus A quem nós Devemos amar Nós Quebramos Este Mandamento O esquecimento As Más Concepções Falsas Opiniões Ou seja Ideias Erradas A respeito De Deus Teologias Falsas Pensamentos Indignos Ímpios Quanto A Deus Atribuir A Deus Coisas Que não São Devidas A Ele Como Fizeram Aqueles Homens Que disseram Que Jesus Expulsava Demônios Pelo poder De Beuzebú E Jesus Classificou Esse pecado Como a blasfêmia Contra o Espírito Santo Que é exatamente Não reconhecer A obra Que é de Deus E de seu Espírito Portanto É um pecado Imperdoável Quando nós Temos Pensamentos Indignos A respeito De Deus O pesquisar Curioso Dos segredos De Deus Como fizeram Os católicos Do passado Que tentavam Definir Quantos anjos Caberiam Na cabeça De um alfinete Para os quais Calvino Chamou-os De De soberbos Toda impiedade Ódio De Deus Egoísmo Espírito Interesseiro Toda Aplicação Desordenada E imoderada Do nosso Entendimento Vontade Ou afetos E outras Coisas Desvio Destes De Deus Em tudo Ou em parte A incredulidade A heresia As crenças Errôneas A desconfiança O desespero A resistência E a insensibilidade Em relação Em relação A juízos De Deus A dureza De coração A soberba A presunção Pessoas Vaidosas Orgulhosas Que pensam Ser Elas mesmas Deuses Segurança Carnal Que é a ideia De que alguém Está seguro Pelo seu próprio Mérito De que alguém Será salvo Pelo seu próprio Esforço Tentar Deus Que é muitas Vezes Correr o risco De pecar E atribuir isto A Deus Uso De meios Ilícitos Para quaisquer Coisas Confiança Nesses meios Ilícitos Deleites E prazeres Carnais Alienar-se Ou apostatar-se De Deus Orar Ou prestar Qualquer culto Religioso A santos Anjos Ou qualquer Outra criatura Mais uma vez Os católicos Romanos Quebram este Mandamento Quando adoram A santos Anjos Ou qualquer Outra criatura Todos os pactos Com o diabo Os satanistas Fazem isto Consultar Com ele E dar ouvidos As suas sugestões Os espíritas Fazem isso Pensando Conversar Com mortos Conversam Com demônios O fazer Dos homens Senhores Da nossa Fé e consciência Que é estabelecer Homens Como sendo Nossos senhores Quando na verdade Só Deus É o nosso senhor Fazer Pouco Caso E desprezar A Deus E aos Mandamentos De Deus Portanto Se Deus Me manda Fazer algo Conforme as escrituras E eu faço Pouco caso Disso Eu ignoro A instrução Do senhor Considero Considero Como sendo De menor Valor Aquilo que Deus Nos ensina Resistir E entristecer O Espírito Santo De Deus O descontentamento E a impaciência Com a providência Com a providência Com a providência De Deus Que aqueles Que aqueles irmãos Podem Constantemente É um ídolo Para você Qual é o seu status Religioso Qual é o seu Deus Quando os discípulos Chegaram até Jesus Disseram a ele Mestre Estão dizendo Por aí Que o senhor É Elias Que o senhor É um dos profetas E a pergunta De Jesus É Qual é o seu Deus E vós Quem dizeis Que eu sou Porque esta É a pergunta Amados irmãos Que define Quem nós somos Porque O conhecimento De Deus Será sempre O conhecimento De nós mesmos Como expressou O pastor Calmino Nos seus primeiros Capítulos Das institutas Quanto mais Nós conhecemos A Deus Mais nós Nos conheceremos E é por isso Então que O mandamento Exige de nós Meus amados irmãos Uma decisão Profunda Em relação A qual Deus Nós queremos servir Quem nos controla A quem nós amamos Em quem nós confiamos A quem nós obedecemos Estas são perguntas Fundamentais Porque se por exemplo Eu sou um pregador Eu sou um pregador Do evangelho Mas eu não posso Dizer tais coisas Deste púlpito Por temer os homens O meu Deus Não é o Deus Das escrituras Mas o meu Deus Sou eu mesmo Porque eu terei Porque eu terei medo Daquilo que terei De sofrer Caso seja Rejeitado Pelas pessoas Não serei Fiel a Deus Serei fiel a mim E as pessoas Por isso os profetas Denunciaram Aqueles falsos profetas Que davam palavras Que faziam profecias A quem lhes pagava mais E os profetas Disseram O Deus deles É o ventre Porque eles falam De acordo com aquilo Que recebem em troca Eles não são fiéis A verdade Eles são fiéis A popularidade E o povo de Israel Foi enganado Meus irmãos Muitas vezes Pelos falsos profetas Que eram bajuladores E que queriam apenas Passar a mão Sobre as cabeças Das pessoas Que estavam em pecado Para que se tornassem Populares Mas o nosso Senhor Deus da aliança O Deus que proclamou Esta verdade aqui Ele disse Eu vos darei pastores Segundo o meu coração E eles vos apacentarão Com a verdade Não serão enganadores O que o mandamento Portanto exige De nós Amados irmãos É que nós Nos posicionemos Em relação A esta pergunta Quem é O seu Deus Não terás Outros deuses Diante de mim O pastor Calvino Afirmou O seguinte Quanto ao propósito Deste primeiro mandamento Deste primeiro mandamento Ele disse assim O fim Deste mandamento É que Deus Quer ser O único A ter A preeminência Em seu povo E nele Exercer Seu direito Para que isso Aconteça Deus ordena Que estejam Longe de nós A impiedade E toda E qualquer Supertição Em razão da qual Ou se diminui Ou se obscurece A glória Da sua divindade E pela mesma razão Esse Deus Prescreve Que ocultuemos E o adoremos Com o verdadeiro Zelo Da piedade Portanto Meus amados irmãos Assim como foi Nos tempos de Josué Nós também Somos chamados Agora A escolher A quem Nós iremos Servir Eu E minha casa Serviremos Ao Senhor Esta foi a resposta De Josué Ao povo O povo disse Nós também E Josué Pensem bem No que vocês Estão prometendo E eles disseram Nós também Josué Ah meus irmãos Quando viramos Uma página Das escrituras Apenas uma Nós entramos No livro De juízes E uma página Depois Nós somos Informados De que aquela Geração morreu E uma outra Geração surgiu Que não Conhecia O Senhor Por isso O nosso Senhor Jesus Cristo Disse Ninguém Pode servir A dois Senhores Devemos Exterminar Todo e Qualquer Ídolo Do nosso Coração Porque só O Senhor É Deus E só Ele deve ser Adorado Eu quero Encerrar Irmãos Esta mensagem Apontando Algumas Implicações Deste Mandamento Primeiro Deus ordena Que o conheçamos Mais intimamente Afim de Usufruirmos Dele Em todas As coisas Em segundo lugar Deus ordena Que nós O adoremos E o amemos Amemos Somente A Ele Devotando Tudo Na nossa Vida Para Ele Na primeira Carta de João Ele disse Se alguém Amar o mundo O amor Do Pai Não está Nele Devemos Amar Somente O Senhor A terceira Implicação Deus Ordena Que nós Confiemos Nele Em toda E qualquer Situação Por que Andais Ansiosos Os gentios É que procuram Estas coisas Vocês devem Procurar Primeiramente O reino De Deus E confiar Que todas As demais Coisas Vos serão Acrescentadas O Senhor Quer que nós Destruamos Todos os ídolos De satisfação Pessoal E confiemos Nele Contra toda Ansiedade Contra todo Desespero Que nós Coloquemos Nele E somente Nele Toda Nossa Confiança Em quarto Lugar Deus Ordena Que nós Coloquemos Nele Toda Esperança De Nossa Salvação Somente Nele Não Nos nossos Méritos Nos nossos Recursos Não Naquilo Que o Catecismo Chamou De Segurança Carnal Que é A ideia De que Nós Fazemos Alguma Coisa Para Sermos Salvos Meus Irmãos Não Não Há Nada Que nós Possamos Fazer Para Ser Salvos Não Adianta Por mais Admirável Que seja O seu Esforço Por mais Admirável Por mais Notável Que seja A sua Atividade Isto Não O credenciará Para Entrar No céu Você Pode Ter Um Currículo Exemplar Do ponto De vista Eclesiástico Mas Para você Entrar No céu Você Precisa Ter A marca Do sangue De Jesus Cristo É isto Que nos Credencia Portanto O mandamento Nos ensina A colocar Toda esperança Em Deus Na pessoa De Jesus Cristo Nosso Senhor Em quinto Lugar O mandamento Nos ordena Que nós Nos arrependamos Dos nossos Pecados Especialmente Da idolatria E que nós Não nos Curvemos Diante De ídolos Projetados Pela nossa Pela nossa mente Ou coração Mas nos Curvemos Piedosamente Diante Do Senhor Não nos Curvemos Diante De homens Mesmo Com todo Poder Apostólico Que curava Pessoas Os apóstolos Não aceitaram Que aqueles homens Se curvasse Diante deles E por isso E por isso Mesmo O apóstolo Disse Levanta-te Porque eu Também Sou homem Quando Daniel Estava Naquela Situação Do rei Nabucodonosor E lhe foi Obrigado A se Prostrar Diante De um Rei Ele disse Não Nós Não nos Prostraremos Porque Só um Deus Merece Nossa Prostração E adoração Que nós Nos arrependamos Amados irmãos Dos nossos Pecados Idólatras De colocarmos A adoração A confiança A fé O amor Em qualquer Outra coisa Que não seja Deus Em sexto Lugar E penúltimo Deus Ordena Que nós Não temamos Nenhum Outro Ídolo Nem mesmo Qualquer Dos homens O texto De Jeremias Que nós Lemos Disse Não Tenham Medo Deles Dos ídolos Porque eles Nada Podem Fazer Eles Não Podem Nem Nos Fazer Mal Nem Bem Porque São Madeira Pedra São Coisas Mortas Não Temam Os ídolos Elias Ilustra Muito Bem Isso Onde Estava O Poder De Baal Quatrocentos Profetas 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 Entusiasmados Não Foram Capazes De Acordar O Deus Falso Com Apenas Uma Oração O Verdadeiro Deus Cuspiu Fogo Fogo Do Céu Não Temamos Ídolos E Em Último Lugar Meus Amados Irmãos Deus Nos Ordena Que Obedeçamos Somente A Ele Conforme A Sua Palavra E Mais Ninguém Somente Ele É O Nosso Senhor Somente Ele Tem Poder Sobre Nós Somente Ele Pode Determinar O que Devemos Fazer Ou Não Porque Nós Não Pertencemos A Nós Mesmos Nós Somos Do Senhor Somos O Seu Povo Somos Propriedade Exclusiva De Deus Por Isso Meus Irmãos Não Tenhamos Nenhum Outro Deus Além Do Senhor Não Provoquemos A Ira Deste Deus Sirvamos A Ele Com Todo Amor Com Toda Devoção Sirvamos A Ele Irmãos Com Coração Piedoso Quanto Mais Nós Conhecemos Quem É Este Deus Quanto Mais Nós Apagamos Da Nossa Memória Ídolos Tiramos Dos Nossos Corações Deuses Falsos Nós Aprendemos A Confiar Somente No Senhor O que Devemos Fazer Crer Somente Que o Senhor Nos Ajude Irmãos A Vencermos A Idolatria Do Nosso Coração E a Confiarmos Somente Nele E na Sua Graça